E falando em homem feliz, vamos a Rio Real fazer em curta com Neryvaldo Ferreira, cineasta do sertão. Rodo o VT! Eu sou professor de Kung Fu, comecei a praticar em 92 e desde então sempre fui fã do Bruce Lee e como todo fã de Bruce Lee a gente quer ser como ele. São cinco filmes já lançados, nós estamos trabalhando agora no sexto filme que é O Matador. Eu costumo dizer ou eu consigo o que quero ou morrerei tentando. Aqui estou eu, Neryvaldo Ferreira, sem retoque, sem maquiagem, por trás das cortinas de ferro, sem lente de contato. Eu vou ser cara a cara com a verdade, sem passar manteiga e sem puxar o saco de ninguém. A cidade do detetive Bira sempre foi tranquila e segura. Mas de um tempo para cá, muita coisa mudou. A população que antes dormia tranquila, de portas abertas, hoje vive presa dentro de casa. As autoridades locais não conseguem controlar a situação e pedem ajuda ao detetive Bira. Agora Bira precisa prender os bandidos e devolver à população a paz e a tranquilidade. As autoridades locais não conseguem controlar a situação e pedem ajuda ao detetive Bira. O que é o dragão? 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 Filho, papai vai ter que dar uma saídinha, mas volta logo, tá bem? Não é uma sensação assim? Ô, bebê, vem cá, dá um braço pra fora. Olha, papai prometo que não vai demorar. Não vai demorar. Prometo. Agora você vai ter que treinar por full, tá bem? Faz o catinho. Claro. E aí, o que é que está acontecendo? Dois elementos tentaram assaltar esse supermercado e foi surpreendido por dois policiais que estavam aqui e nós estamos aqui numa situação difícil, sem saber o que fazer. Tem alguma ideia? Deixa comigo, eu vou entrar. Você é maluco, rapaz? Não faz uma coisa dessa, hein? Você vai morrer, isso é feito também. Doutor, é esse o cara que você tanto elusia? Droga! Mais um recém! Mais um recém! Olha aqui, seu bandidinho! Lá fora está cheio de policiais, fortemente armados, pronto pra invadir aqui a qualquer momento. Vocês escolhem! Vão se rendem agora ou terão que me matar! E aí, morrerão no seguinte! Acho que eu vou lhe matar! Por favor! Por favor! Parado! Por favor! Por favor! Por favor! Vai! 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 Calma! Calma, por favor! Que desculpe! Calma! 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 Vocês estão bem? Vamos! Vamos! Calma, calma, só calma. Tá tudo bem agora. Ai, ai meu Deus. Delegados, alguém tem que limpar a bagunça que os martineiros fizeram. Polícia, todo mundo é mão pra cima aí! Polícia, mão pra cima! Eu falei, mão pra cima! Polícia! Vamos cuidar! Depois eu quero falar com vocês. Pá, delegados? Depois paga a bolacha. Nervaldo, esse aí é um homem que faz, viu?